Vamos conversar com ele agora presencial, tá aqui no estúdio. Ele é senador pelo estado do Ceará, filiado ao Podemos, também é empresário, foi presidente do Fortaleza Esporte Clube em 2017. Está aqui, senhoras e senhores, Eduardo Girão. Fala, senador. Obrigado, Emílio. Uma honra, alegria estar participando com você. Tranquilo e calmo ou semi-tranquilo como nós? Olha, a gente procura manter a tranquilidade. Brasília está, infelizmente, dando um péssimo exemplo para o país, com essa briga toda. Polarização. Polarização, radicalização, manipulação também. E a gente precisa de um equilíbrio, que é o caminho do meio. Difícil, hein? Mas dá para tentar. Dá para tentar? Dá para tentar. Estamos tentando há quantos dias? Ainda há tempo. Pela cor dos seus cabelos, eu sinto que você também há muito tempo está tentando. Está na labuta. E olha, nesse um mês e meio de CPI aí, eu já ganhei muitos cabelos brancos, viu? É, a CPI está lá. Está lá, porra. É, você está lá na CPI também. Estamos na CPI, são os titulares lá. Dos 11, porque são 11, é igual um time de futebol, né? Aí tem os titulares e tem os suplentes. Os reservas. Os titulares lá. Então, exatamente. E como é que está lá? O que você viu? O que você está vendo lá? Eu queria saber onde é que está o dinheiro, onde é que foi o dinheiro. O convidão. Inspirador. Esse é o meu requerimento, né? Que deu origem à CPI também. E a gente briga todos os dias com serenidade para tentar ver onde é que foi feito aí dos centros, dos bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios. Mas parece que essa CPI não quer olhar a corrupção, não. Então, um mês e meio de trabalho, zero para isso. E quando a gente consegue levar um governador, aí o STF vai lá e diz para o governador, olha, não precisa ir. Meu Deus. Não pode ir aí. Então, mas está em cima da figura do Bolsonaro. A gente que é, vamos chamar de afegão médio, viu que o Bolsonaro foi péssimo no esquema da comunicação, as coisas que ele fez, a cloroquina, o jeito que ele tocou o negócio, foi ruim. Eu não achei, eu achei péssimo a comunicação do governo, as brigas. O Bolsonaro não ajuda, definitivamente não ajuda. Exatamente, ele não ajudou. Mas parece que é só isso. Pois é. Só isso. Esse não é só o foco. Você falou, senador, que a responsabilização é tripartite, né? Todas as esferas de governo. Exatamente. A gestão do SUS, e a gente está vendo isso na pandemia, né? Quase aí 500 mil mortos, é governo federal, estados e municípios. Inclusive o STF participou dessa decisão para tirar atribuições do governo federal e jogar para estados e municípios. O que a gente tem que ver é todo, toda a verdade. E não apenas uma parte da verdade. Querem ver uma parte. Eu não faço jogo de governo federal e não faço jogo também da oposição, que domina aquela CPI. Mas, senador, tem uma reportagem aqui, não sei se é verdade ou não, por isso que eu te pergunto. No dia 26 de maio, parece que você teve uma discussão com o Omar Aziz. O que aconteceu? Parece que o senhor fala de, ah, tem que chamar, e eu concordo, tem que chamar todo mundo. Prefeitos, governadores. Tem que responsabilizar quem tem, ver o dinheiro, que eu sei que é uma das suas pautas. E ele falou o seguinte, que teve uma, não sei como se chama, uma reunião fechada antes em que os senadores falaram, não, a gente não vai chamar prefeitos. O que ocorreu? Então ele até, não sei se é verdade sobre isso, mas ele falou, ah, você é hipócrita, porque você estava lá e quando todo mundo acordou que não ia ter prefeito, e agora você vem a público e dizer isso. Explica pra gente o que aconteceu. Desde o início dessa reunião, que eu já acho errado a reunião secreta, eu acho que a gente não tem que ter segredismo na república. Tem que ter transparência. Tem que ter transparência. Eu também acho. E eu disse lá, olha, eu não concordo com isso. Tem que chamar prefeitos, inclusive tinha sido divulgado pra imprensa, já, estava na lista chamar os prefeitos que foram visitados pela Polícia Federal nos seus municípios. Esse era o critério. Mas resolveram não fazer. Então, participar desse tipo de acordão, eu não vou participar. Eu acho que a população espera da gente o mínimo de técnica pra fazer essa CPI, não pirotecnia. Mas teve um acordão. Entre eles. Eu não participei disso. Você não estava. Não, eu não participei disso, tanto é que me insurgi lá e levantei e disse, olha, eu não concordo, cadê os prefeitos? A minha pergunta que gerou aquela fúria do presidente da CPI foi essa, cadê os prefeitos? E os prefeitos? Onde é que o senhor vai marcar? E aí começou a confusão. Definitivamente essa CPI não quer olhar pra corrupção, né? Isso é um fato, é um palanque político. Isso. Eu acho que quem tá acompanhando, tá vendo... O cara tá fazendo campanha. Campanha antecipada em 2022. O objetivo ali... Então, mas senador, você não acha... É plaquinha. Você não acha que o próprio povo, o próprio povo acompanhou o Bolsonaro, acompanhou o Calcinha, ou lá na tua região, lá acompanhou o governador, o que ele fez... Camilo Santana. O povo não é mais trouxa, o povo tá vendo, a gente tá vendo isso. Verdade. E hoje em dia, como tá muito... As coisas tão muito exageradas, você fala, pô, esse cara só quer ganhar vota. É que nem agora, tão correndo atrás pra ver quem vai vacinar mais. É. Só que no olhar do que morreu, o amigo que você perdeu, o parente que você perdeu, a pessoa que... Todo mundo tem um amigo que foi, jovem. Todo mundo tem um familiar. Isso eles não tão contando. Tão botando na conta, tão jogando lá e falando, agora eu vou salvar vocês, porque agora eu tenho a vacina e vou vacinar antes. E a grana também, eu acho que nunca a gente vai saber isso. Acho que a gente nunca... Que é aquilo que você falou. Tem o dinheiro federal, que vai pros estados, os estados repassam pro município. É o cara da cidade que, sei lá, vai colocar o dinheiro no hospital, vai gerir aquilo lá, né? Que é o gestor do SUS. No final, termina no município. Exatamente. E tem um caso escandaloso, que pouca gente percebeu, que eu falo sempre isso, começou com a expectativa enorme da população, essa CPI, né? Mas ela vem derretendo. Inclusive, a XP mostrou que o povo brasileiro acredita numa efetividade apenas hoje de 35% da CPI. Antes já era 46% em maio. Então vem caindo. Por quê? Por essa manipulação. Porque tá vendo, a verdade tá muito na cara. Quem é quem? O que é que estão querendo fazer com essa CPI? Então, se você pegar o escândalo da maconha, não sei se você conhece esse escândalo, lá no Nordeste, você que conhece, tem um pai que mora no Nordeste? Maconha com ele. Tem o... Obrigado. É o escândalo... É o maconheiro gratuito. Calote da maconha. Seu pai morou lá? Sim, vendi. Grande. E você sabe da história. O que é que aconteceu? O consórcio Nordeste reúne nove estados da federação, né? E eles lá estão atrás de vacina, eu acho bacana esse... Vacina. Vacina é fundamental, não tenho dúvida disso. Mas eles compraram da indústria da maconha, não me pergunte o que é que tem a ver, Covid-19 com respirador e maconha, 300 respiradores de uma empresa lá de fachada de Miami. De Miami. Esses respiradores nunca chegaram, mas o dinheiro foi na frente. Pagaram. Quase 50 milhões de reais. Meu Deus. E eu estou querendo chamar. Amanhã é o dia D. Amanhã é o dia da verdade, porque está na pauta da CPI, chamar o diretor do consórcio do Nordeste, que foi aquele ex-ministro da Dilma, né? O Antônio Carlos Gabbas. E eu gostaria que ele fosse lá explicar sobre isso. E existe uma blindagem, não estão querendo deixar. Amanhã nós vamos ver, porque eu vou pedir o voto nominal, né? Boa. Para cada um dizer realmente se vai aprovar ou não. Eu fiquei sozinho, porque nós tentamos na Polícia Federal, semana passada, né? Lá na CPI, levar o diretor da Polícia Federal. Foi um requerimento meu. Fui voto vencido. Só eu votei. Foi 8 a 1. E o que o senhor acha que essa turma aí, esse acordo feito lá na reunião secreta, por que que eles fizeram esse acordo? O que o senhor acha? É rabo preso? O argumento deles é que deve priorizar essa questão do governo federal, de que se for trazer todos os prefeitos, todos os governadores, essa CPI, vai perder o foco. Esse é o argumento. Qual foi a minha... O foco ia me ferrar aí. É, exatamente. Qual foi a minha posição? Eu disse, olha, vamos alternar. Tringue lá. Vamos alternar. Traz um governador, traz alguém do governo federal. Eu topo trazer todo mundo do governo federal, óbvio. Mas também vamos trazer para a gente ver. Foram centenas de bilhões de reais enviados. Dinheiro não faltou. Mas esses caras que roubaram vão tudo para o inferno. Você sabe disso. Não, mas domínio. Vai tudo para o inferno. No mínimo, levador. No mínimo. Tudo que você planta, você colhe. Esses que pegaram dinheiro de respirador, que deixaram os caras morrer lá na... Fizeram... Venderam vinho. Hospital de campanha. Hospital de campanha. Que foi levantado rapidamente. Você sabe, senador, quando veio a Covid, começou a... No comecinho, eu falei, puta, se isso aí for... Porque tudo tem uma consequência. Não é uma pandemia, tem uma consequência. Uma grande guerra tem uma consequência. Mas, porra, se isso aí for um negócio que a gente possa ter um serviço de saúde melhor no Brasil, beleza. Vale o preço. Você tem um SUS bacana. Os caras construíram hospital. Não fizeram um hospital. Nada. Ninguém fez um hospital. E quase tudo sem licitação. E quase tudo foi feito sem licitação. O hospital é o mesmo. O hospital é um milhão de campanha. Não, o hospital de campanha fizeram... Até fizeram... Fizeram... E sucatearam tudo depois. Programaram mal o Pacacete. Exatamente. O erro foi... O erro foi deslebrar. A programação foi horrível. Lá no Paquembu, montaram, desmontaram. A gente sabe como é que... E acho que foi assim no Brasil inteiro que teve essa... Só de operação da Polícia Federal foram mais de 70. Caralho. Durante a... Mais de 70. Fora a CGU, que nós conseguimos aprovar. Notícia boa. Aí sim. Nós conseguimos aprovar um requerimento para chamar a CGU, que é o ministro Wagner Rosário, para ele cruzar as informações lá para a gente, para os senadores, das 53 operações da CGU, mostrando escândalos em vários estados. Boa. Você estava falando aqui nos bastidores, é muito legal porque eu sempre consigo entrevistar o convidado rapidamente. Antes estava falando... Malandrinho, hein? É, você vê que só puxa a informação. E aí estava falando, precisa do diálogo, o Brasil está pegando fogo, essa polarização é uma porcaria. Nem... Você falou, nem entro no Twitter porque também só tem treta. E eu queria saber se Ciro, que é um companheiro seu lá de Fortaleza, tem gente que gosta, que não, é uma opção para a terceira via e qual que é a sua opinião sobre Ciro Gomes? Olha, eu vou falar uma coisa para você, assim, do fundo do coração. É... Eu acho uma desumanidade a gente falar em campanha de 2022 agora. Falei para o Marinho. Quanto o povo está precisando ainda de hospital, está precisando de saúde, tem o desemprego altíssimo. Andando aqui por São Paulo, a gente vê fome, né? No Brasil inteiro. Então a gente ia antecipar que é o que muitos colegas estão fazendo. Você concorda comigo? Já estão antecipando. O Ciro está, o Lula está, o Bolsonaro está, está todo mundo. Está errado. Todos estão errados. Eu acho que esse momento era de união. Mas é a tempestade perfeita. Você está perdendo. Essa é a tempestade perfeita. Mas todo mundo anda de moto agora junto. Está fácil. Vamos vir a poeira agora. Mas o momento de responsabilidade para o país era de reforma. Reforma administrativa, reforma tributária e não fazer essa briga, né? Porque não dá mais. A confusão está muito grande. Então eu acho que nesse momento a gente precisa ter serenidade para fazer o nosso trabalho e procurar nessa CPI. E pelo menos deixar, como o Emílio colocou, um legado. Porque segundo especialistas, Deus que nos proteja disso. Mas eles estão aí multiplicando a ideia de que virão outras pandemias no futuro. Bill Gates avisou. Então a gente precisa ter um legado, um aprendizado. Isso aí também, sempre a gente ficou com esse medo, né? Uma hora é a água que vai acabar, outra hora é a fome, outra hora é a guerra fria. Sempre a gente está semi-tranquilo. Nunca a gente está tranquilo. O senador, o senhor falou na questão de que era a hora de passar as reformas e tudo mais. Quem é que joga contra para não passar as reformas? Que você vê lá no Senado. Quem joga contra e por quê? Olha, essa sua pergunta é muito boa. Muito obrigado. A palavra de jogar contra tem muito a ver nesse momento. Porque ontem nós tivemos um jogo do Brasil contra a Venezuela. O que tinha de gente torcendo ali pela Venezuela. Isso é brincadeira. Foi até emblemático, né? Tem muita gente que está jogando contra, defende aquela ditadura. Durma do pessoal. O dinheiro que foi dinheiro nosso para lá, muito dinheiro nosso para lá do povo brasileiro para financiar as mãos sujas de sangue. Então eu acho assim que, infelizmente, tem muita gente que torce contra. Por projeto de poder. Isso é que dói. Isso é que dói. Projeto de poder está acima do Brasil. Então politizaram tudo. Essa CPI começou como uma CPI da cloroquina. Agora foi CPI da Copa América, semana passada. E você vai. Eu vejo que eles estão rodando em círculos. Não estão conseguindo... É a pauta, né? A pauta agora é quantos tinham no negócio de moto aí. É. Quantos tinham. Essa é a pauta. Como se estivesse tudo bem e o negócio era a moto. Então você vê cada coisa. Até a escolinha do professor Raimundo, não sei se vocês viram, esteve lá. Dando nota. O presidente dando nota para o senador. A sua pergunta foi 10. A sua foi zero. Pô, a que ponto nós chegamos? E a pergunta foi 10. Boa. Bom, em relação a essa agenda reformista, senador, você vê o próprio governo não fazendo tanta... Querendo gastar o capital político na véspera de uma eleição presidencial. Normalmente isso desgastaria com o funcionalismo público, de modo geral. E o presidente tem feito acenas aí para certas corporações e fala que não vou mexer na situação de vocês antes de 22, tá certo? Aí eu queria te perguntar, na reforma tributária, a gente tem informações aqui que o Paulo Guedes teria ligado para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para dizer que o Bolsonaro não vai fazer muita força pela reforma administrativa. A tributária, o Arthur Lira, extinguiu a comissão que ia apreciar o texto, voltou a estaca zero. Em que pé está isso? Porque, pela proposta que está avançando, que se não me engano era a PEC 45, pelo menos é a ideal. Mas vai ser basicamente uma unificação dos impostos federais. Não vai mexer no vespeiro que é a questão da guerra fiscal entre os estados, a substituição tributária, que é o que realmente faz a diferença nessa equação tributária a nível nacional. Aí eu queria te perguntar, para valer, sem vender sonhos e céu de brigadeiro aqui, com a bigorna da realidade, o que está acontecendo de fato? Primeiro lugar, no Senado, a energia está sendo praticamente toda consumida para a CPI, o que tira o foco, né? Então a gente chegou a discutir no ano passado, esse era o ano para se fazer a reforma, é importante você ter um trabalhador comum, por exemplo, passa cinco meses por ano trabalhando só para pagar imposto. Esse é um negócio maluco no Brasil. E um empresário, uma pessoa que quer fazer o seu negócio, gerar emprego e tudo, para abrir uma empresa é uma dificuldade. Para fechar, então, isso não existe, né? Então, assim, eu acho que esse ano, que é uma véspera de eleição, é um ano que é a hora de a coisa avançar, porque no ano que vem não avança. Até abril do março, do ano que vem. Então a gente vê muito populismo, o que é que atrapalha muito o país, né? Populismo. Aquela coisa, para ganhar a eleição. Por isso que eu sou contra a reeleição. Totalmente contra. É um grande problema no Brasil, porque você começa o mandato querendo já pensar no próximo. O que é que você vai fazer? Então, o que é que você vai se desgastar? Com o setor A, B ou C? Claro. Então, muita gente não vota com a consciência. Por isso, né? Para não prejudicar a sua reeleição. Acho que a reeleição precisa acabar. O cara, quando você vai lá, você não vota mais pelo Brasil. Você vota para você... Perpetuação do poder. Lembrando que... Para se manter na bagaça. Exatamente. Isso é que é o negócio. Projeto de poder. Eu quero fazer uma pergunta de futebol. Você sabe que o senador foi presidente do... Segue o líder, hein? Do Fortaleza. Contratou o Rogério Ceri. Contratou, ajudou a subir para... Bem, só que eu queria te perguntar um pouco isso que você está falando. Diferentemente de outros países, os clubes brasileiros têm dívidas homéricas. Muitas delas com os estados, com a União. E aí fazem o refinanciamento. Em outros países, se o clube quebra, problema do clube. E aqui, se o clube quebra, a sociedade paga porque acaba refinanciando. Como que você vê essa situação? Porque o que eu percebo, e não é só político, não. Que o cara fala assim, não. Reformas são importantes. Tem que diminuir o tamanho do estado. Mas ninguém quer mexer nos seus. Ou seja, eu quero fazer um omelete. Para isso, tenho que quebrar ovos. Contanto que não sejam os meus ovos, está tudo certo. Então eu queria um pouco a sua visão sobre isso. Já que você conhece bem o meio de futebol. É o egoísmo, né? Você tem razão. A sua colocação, a gente pensa primeiro no... Eu fui presidente do Fortaleza em 2017. A gente estava na Série C. Situação muito delicada. E Deus abençoou o time, conseguiu sair. Hoje está muito bem aí na liderança do brasileiro. Olha que momento histórico aqui. Eu estou ouvindo conversar com vocês. Parabéns. Mas eu tenho uma notícia importante. Vocês que gostam de futebol. Foi aprovado no Senado, na semana passada, um projeto do senador Portinho, que é do clube Empresa. Sim. Botafogo vai se dar bem. Eu sou botafoguense. Olha, inclusive esse projeto iniciou lá na época do Rodrigo Maia e tal, né? Então, esse projeto é um projeto muito justo, que procura, inclusive, captar investimento, tirar essa carga toda do Estado, esse problema que você colocou, né? E eu acredito que isso, de alguma forma, vai fazer muito bem para o futebol brasileiro e para a transparência. Porque aí você vai precisar, para você conseguir investimentos, conseguir fazer a bola girar nesse campo, de transparência, de balanço. Eu acho que foi um grande passo. Vai para a Câmara dos Deputados ainda, né? E eu acho que quando aprovar, vai ser muito importante para o futebol brasileiro. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho. Coisa de dois minutos aqui. Eu volto já, já, conversar aqui com o senador. Boa. O Instagram e o Facebook dele é arroba eduardo girão. É que é giral, sem o acento, oficial. Entra lá e o Twitter para você brigar. Deixa eu ver o Instagram. Edu Girão Oficial. Você não está no Twitter lá? Não está tomando porrada? O cara xinga, não gosta, né? Faz parte. O momento hoje é complicado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Mande sua pergunta, arroba Programa Pânico. Você é ilustre nesse programa. Temos um senador da República, Eduardo Girão, senador pelo Estado do Ceará. Está aqui batendo um papo com a gente. Está aqui no estúdio, ao vivo. Estamos conversando com ele, falando dos assuntos e tal. Aliás, eu gostaria de falar com vocês, para aproveitar que Samidana aqui está. Você estava acompanhando e viu que ele acertou tudo. 3 a 0 ele cantou a bola. Às vezes ele acerta a maioria. É. A média dele é boa. 90% Mas, você sabe que eu tenho algumas notícias que eu gosto de trazer para a minha audiência. Boa. Para a gente se debater. Para a gente. Porque é o seguinte, notícia ruim traz na gente o cortisol. Sim. Sim. Na hora. Alto. Cortisol é a pior coisa que você possa ter. Que dá mais doença. A pior coisa que você possa ter é o cortisol. Porque ele baixa a imunidade. Isso. É o que dá o estresse. É o cortisol. É quando a gente ia ser atacado por um leão. Você dispara cortisol no seu corpo. Na hora. Então, isso aí faz muito mal à saúde. Então, eu gosto, não só de dar notícias ruins. Porque a minha audiência vai adoecer. Sim. E se a minha audiência adoecer, todos morrerão e eu vou ficar sozinho. Sem emprego. Meu programa vai para o saco. Então, eu gosto de trazer algumas notícias boas. E entender o porquê. Saiu no Globo. Seu querido Globo. Seu querido Globo. Eu sei que tinha o crachá. Eu fui colunista do Globo. Eu sei. Mas você sabe que saiu um levantamento que mostra que empresas brasileiras já captaram 70 bilhões em ações esse ano. São 83% mais. É recorde. É o recorde de dinheiro que o povo colocou nas empresas para as empresas tocarem o bar. Isso me parece ser uma boa notícia. É uma excelente notícia. Até porque as pessoas ficam, ah, bolsa de valores não gera emprego. Já era assim. Quando a empresa abre capital, as pessoas investem na empresa e essa empresa contrata a gente. E por que a bolsa é importante? Porque se você falar assim, eu compro a ação de uma empresa, mas depois eu não tenho onde vender, você ia falar, eu vou ficar com um mico na mão. Então, mas me expliquem uma coisa. Você que é senador lá da CPI. Você que manja lá. É. Para o Paranauê. Se está tão ruim, por que que veio esse dinheiro? O que que representou isso? Motivou. O que que motivou esse investimento? A gente tem... Primeiro que você tem a... Se você ficar com o dinheiro parado, poupança, você está perdendo. Porque a inflação corrói, ela dá mais alto. Então, você tem que se movimentar. Segundo, tem muito dinheiro na praça. Os governos do mundo inteiro injetaram dinheiro e tem dinheiro sobrando. E o Brasil é um bom lugar. A gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, tem um PIB grande. A gente tem uma extensão territorial que faz com que as fábricas não sejam tão caras. Então, é dificilmente uma grande empresa ignora o Brasil como um dos lugares para investir. A gente tem números muito, muito... Se você pegar celular, por exemplo, smartphone, aqui deve ser o terceiro mercado. Netflix, aqui eu acho que é o segundo ou terceiro mercado. O Uber, para a gente ter uma ideia, a maior cidade do Uber no mundo é São Paulo. Então, a gente tem cifras que chamam a atenção. Esse país é fantástico. O Sam tem os dados técnicos, mas eu vou dizer para você, assim, é um país que tem tudo para ter um protagonismo mundial rapidamente. Mas por que que nunca vai, senador? Futurismo fantástico. Porque não tem político, porque a gente bate na trava. Porque eu acredito que, no momento, fazendo um recorte agora do momento que a gente está vivendo, está jogando contra o país, é você querer o quanto pior, melhor, por causa de um projeto de poder. Exato. Entendeu? Se a gente tivesse, e eu acredito que nós estamos tendo recuperação na economia, vai melhorar. Os prognósticos são bons aí. São. No final do ano, o Sam sabe disso. Mas tem gente que não quer que a coisa dê certo, entendeu? Porque quer trocar, quer mudar. Eu tenho um questionamento grande do presidente da república. Todo mundo sabe. Falando sobre isso. A aglomeração. A questão de uso de máscara. É muito importante a gente dar o exemplo. Agora, a gente não pode discutir que essa questão do liberalismo é algo importante. Destravar um pouco o país. O que ele poderia ter feito mais. Olha só. Mas qual é o interesse? Porque eu acho que se der liberdade para a população, a população sabe tocar o bar. Sabe. A gente vê aí na pandemia que o cara sempre dá um... O brasileiro, o brasileiro, ele é o cara da gambiarra. Ele inventa o cheque pré. Esquema. Brasileiro que inventou. Criativo. Carra alto. Consórcio. Pino T. Consórcio. Se você deixar a turma tocar, não ficar enchendo o saco da turma... Quanto menos o governo entrar, melhor. Exatamente. Aí que tal, né? Mas tem uma questão política. O governo atrapalha. Historicamente, se a economia estiver crescendo, ou seja, se estiver melhorando o emprego, que a gente sabe que demora um pouco, e não tiver inflação, seja o governo que for, é reeleito. A Dilma foi reeleita, estava fazendo umas barbaridades já na economia, mas não tinha ainda batido de volta a água. Então ela foi reeleita. E eu digo mesmo para o Bolsonaro. As pessoas querem emprego e inflação controlada. O resto se vira. Então, por isso, eu acho que tem tanta gente torcendo contra, né? Olha só, falando sobre essas pessoas aí, Sami, apresado o senador Girão, tu que está na minha tropa de choque lá na CPI, tu está sendo nota 10, nota 10 para você lá na CPI, apesar de que tu disse que eu não tenho agido como líder, provocando ontem a motocicleta lá, com os meus apoiadores, homens barbados, vestidos com roupa de couro preto, todos em volta de mim, eu fiquei me sentindo todo venerado lá, tá certo? Tu disse que foi inoportuno o que a gente fez lá ontem, mas esse é o nosso Brasil, tem que lidar com isso. A questão que eu quero te botar é a seguinte, a questão é a seguinte, outro ponto de discordância para conosco é no tocante a flexibilização do pó de armas. Tu teve uma experiência traumática no tocante, é isso daí. Por favor, se tu puder contar para a nossa audiência e explicar por que a gente discorda nessa questão. Interessante, eu morei um período da minha vida nos Estados Unidos e dois filhos meus estavam numa escola que um atirador comprou uma arma legal em Parkland, entrou na escola no dia dos namorados, lá é 14 de fevereiro de 2018, e entrou e metralhou, foram 20 pessoas que foram assassinadas, inclusive o professor da minha filha em sala de aula, e ela estava lá, as amigas no corredor, e ali para mim foi um chamado muito grande, foi ali que eu decidi entrar na política. Eu tenho causas contra as drogas, liberação de drogas, a favor da vida desde a concepção, contra o aborto, eu acho que também é um princípio importante. Agora, as armas de fogo, eu tive experiências também, além desse caso pessoal, na área profissional, eu tive experiências, porque meu pai teve empresa de segurança durante muitos anos, e a gente tentou trocar muito as armas letais pelas não letais, né? Infelizmente a cultura ainda não propiciou isso. Mas o fato é que nós perdemos muitos vigilantes, muitas pessoas que estão no fronte, por causa da arma de fogo, porque o assaltante, o velhante, policiais, eles não mandam um zap para você dizendo que horas vai te atacar, não mandam um e-mail, não te avisa. O efeito surpresa é sempre dele. Então a arma do cidadão de bem, que muitas vezes ele acredita que vai poder ajudá-lo ali, aquela arma, ela vai migrar para o crime, porque vai ser como tirar um pirulito de uma boca de uma criança. Então isso é muito perigoso no momento. Eu acho que a gente tinha que reforçar, valorizar policial muito, políticas de segurança pública, sabe o quê? Sabe o quê também? Bem pago, treinado, blitzes, fazer mais blitzes, busque apreensão para tirar armas ilegais das ruas, porque aí sim a gente vai ter, eu acho que uma... Mas não é controverso o senhor falar que o Estado manda menos na vida da pessoa e o senhor se encontra? Até porque lá naquele referendo a maioria da população gostaria de ter armas. O senhor não acha que é contraditório o senhor falar sobre isso? Foi um referendo, em 2005, se eu não me engano, esse referendo, mas ele não dizia para... O referendo dizia para fechar a fábrica de armas. Você lembra do sim e do não? Foi confuso aquilo lá. Foi muito confuso aquilo ali. Foi muito confuso aquilo lá. Tá bom, mas independente do referendo. Mas independente do referendo. Tipo, não é o cidadão que tem que escolher? Eu quero ter... Eu acho que eu sou apto, faz lá os testes, faz tudo, o exército libera. Você não acha que isso é contraditório o senhor defender que o Estado não... É mais liberdade ao cidadão e ainda assim... Esse assunto trata de vida. Esse assunto trata de vida. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. A flexibilização... Eu aceito até a posse. Eu não sou contra a posse. Eu respeito, inclusive está no estatuto, a posse de arma de fogo que você tem em casa, você tem no comércio. Eu não vejo problema com relação a isso. Agora, o porte, você andar armado nas ruas... Qual a diferença? A diferença é muito grande. Porque você vai para um restaurante, para um bar, começa a tomar uma cerveja com a tua família, o cara do lado mexe com a tua esposa. Se ele quiser, ele pode pegar uma faca. Tu já saiu. Sim, mas tu com acesso fácil à arma de fogo, a probabilidade é muito maior de você matar uma pessoa. Quer outro exemplo? Eu sou do Nordeste. Você tem... Quantas facas os caras não matam lá? Nós temos cinco minutos de burrice por dia. Minha avó dizia. Nós temos cinco minutos de burrice por dia. Vai que um cara te tranca no sinal, no farol. Te trancou, você já tinha brigado com a sua esposa, com a sua namorada, já estava chateado com o chefe. E aí, você ali saiu da sua frequência, em um instante de segundo, você pode acabar com a sua vida e acabar com a vida de outras pessoas. Então, eu acho que esse assunto, a gente precisa ter muita serenidade. Mas não é chamar de burro ao povo? Não é chamar de, tipo, quem advoga a favor das armas vai descrever essa posição como uma posição elitista, que vê o brasileiro como complexo de vira-lata, neandertal, que não está pronto para ter discernimento próprio, para poder ter essa situação. O que você acha? O problema... Eu acho que a urgência do Brasil é fazer esgoto. Saneamento. É fazer o saneamento básico. Essa que é a urgência, não discutir coisas. A gente fica discutindo aqui coisas que... Coisas do primeiro mundo. Segurança pública? Não, não. Não é a segurança pública. Você tem uma garruxa em casa, não é ter segurança. O problema é você liberar a arma, liberar a R14, R15, aquelas fuzil que você vai liberar. Esse é que é o problema. Não é a garruxinha lá de trás. Mas, hoje em dia, você compra arma na internet, cara. É o Walmart nos Estados Unidos. Você compra arma de guerra. E nos Estados Unidos, se você pega uma arma, há 10 anos você é pego. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, coisas urgentes. Pandemia, pandemia, dinheiro aí que os caras... Não vamos saber isso, né, senador? Da onde vem? Pode esquecer, né? Eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu acredito que a opinião pública, Emílio, está cobrando muito dos senadores. Você vê hoje... Por isso que eu acredito muito no futuro desse país. E vocês fazem um papel muito interessante, trazendo, inclusive, reflexões com o Boa sobre isso. E está gerando consciência nas pessoas. As pessoas estão começando a gostar de política. Antes era só futebol. Hoje, todo mundo sabe os 11 ministros do Supremo, todo mundo que ainda está acompanhando essa CPI, porque ela vem perdendo credibilidade pela manipulação, pela agressividade que você viu com a doutora Nise Yamaguchi, por exemplo, com a pessoa que salva vidas há 40 anos. Ela foi tentar humilhar, tentaram deixar... Mas foi um negócio, assim, escandaloso o que aconteceu com o... Nenhuma feminista fez alguma coisa. 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 Exatamente. Mas aí, no dia seguinte, que era um cientista a favor deles, aí parecia jogando flores para a pessoa andar. Eu acho que a coisa tem que ter equilíbrio. Então, eu sou um otimista. Acredito que as pessoas estão começando a cobrar dos políticos respeitosamente, na paz. Acho que a gente precisa... A regra da boa convivência é o respeito. Então, eu acho que quando você começa a cobrar nas redes sociais, se não tivesse essa pandemia hoje, eu não tenho dúvida que essas ruas estariam cheias de mobilizações, as pessoas contra, porque a Lava Jato vem sendo destruída. A Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro e ela vem sendo destruída pelos três poderes da república. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo. Mas a população pode dar. Sabe qual é o instrumento para a gente mudar? Qual? É o voto. Não tem jeito. É conhecer a vida dos seus parlamentares, perguntar o que é que ele pensa sobre assuntos polêmicos. É importante perguntar. E, a partir do momento que decidir, eu acho que é importante a gente seguir adiante. Valeu. Senador, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana bater um papo com você. Sim. Espero que realmente... Simpático. Eu espero que realmente... Que nem eles falam, né? Quem decide a eleição não é nem os motoqueiros, nem os... Quem vai decidir a eleição é o cara que não está falando nada. É o cara que está indo trabalhar. Exato. É o cara pagando boleto. É o cara que está quietinho lá, ele só está ouvindo. É esse cara que vai decidir lá. Agora, vamos esperar, né? Vamos esperar para ver se os caras fazem o Brasil ir para frente, né? Vamos esperar, Emílio. Para nós não tem mais jeito, viu? Você está otimista. Não, mas vai dar certo. Essa pandemia global, como está acontecendo, pegou todo mundo de calça curta, né? E essa pandemia, espiritualmente, foi um convite para que a gente esteja mais fraternos com os outros, mais solidários, né? Que a gente possa, de alguma forma, ajudar quem precisa. Eu vejo dessa forma. Se a gente não aprender o convite, aí os especialistas estão certos. Virão outras pandemias para nos chamar para a realidade. Mas eu vejo que vai dar tudo certo, que esse país, o destino dele é fantástico. Tem um povo maravilhoso, trabalhador, criativo, como você falou. Possibilidades aí pelo turismo muito grande, né? Então eu vejo que a coisa vai dar certo, a gente tem que ter paciência e não entrar em briga. Porque tem família se desfazendo aí por causa de política. E será que tem o Bolsonaro, tem o Lula? Será que não é possível ter outros caminhos? Chapa Tênis da Morte. Você falou que não pode pensar nos nomes. A Chapa Tênis é um fracasso. Peidou na farofa. A Chapa Tênis peidou na farofa, não é na saída. Ligou para a Moedo. A Moedo está em Miami agora. É difícil lá, né? A Moedo se convidou e se desconvidou. Para a Tapa, né? Mas é o momento... Fala para ele, senador. ...de buscar diálogo. Fala para ele, senador. Eu acho que política é buscar diálogo e não entrar numa polarização como essa que a gente está fazendo. Mas já estamos, né? Fala aí para ele, senador. Mas precisamos sair disso. A gente sai, pô. Obrigado, viu, senador? Obrigado. Bateu um papo aqui com o senador. Vou passar aqui as redes sociais do senador. Eduardo Girão Oficial, que é no Instagram e no Facebook. E o Twitter dele é Edu Girão Oficial. Entra lá e briguei à vontade. Muito obrigado.